Como é que é? Você mora com quantos? São quantos frades? Olha, em Pato Branco, nós somos sete frades. Uma parte trabalhando na rádio e televisão e outra parte na baróquia. Nesta entrevista, uma das seis vezes que Frei Filipinho esteve no programa do Jô Soares, o entrevistador, o munista, ator, diretor e escritora, falou por telefone com Frei Policarpo Berri, que faleceu há pouco mais de dois anos. Aqui é Jô Soares. Ótimo, né? Tudo bem? Estou aqui com o seu amigo Frei Filipinho. Ótimo, né? É para eu dar também uma mensagenzinha, né? O quê? É para eu dar alguma... uma bênção? Uma bênção, é? Por favor. Jô Soares tinha 84 anos. Morreu às duas e meia da madrugada desta sexta-feira no Hospital Ciro-Libanês, onde estava internado desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi divulgada. O Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.